Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal que a gente tá chegando aos 17 mil... E mano, me segue no TikTok, mano, exatamente Nerd Deprê, mano, tudo junto Nerd Deprê. E eu vou mostrar pra vocês, mano, eu virei TikToker, então vamos lá. Tá, 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 tá... Desculpa, gente, eu juro que lá é mais engraçado. Enfim, aí mano, me segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes com SZ no final. Tá tudo na descrição, tá? Vocês querem saber? Ah, Rafa, onde é que tá teus dogs? Tá na descrição. Aba comunidade também, quem quiser usar meu código, tá lá. Inclusive, eu vou agarrar outro vídeo falando que dá pra ganhar dinheiro com o TikTok, então é nóis. Usa o meu aí antes de todo mundo pra te ganhar dinheiro, mano, porque é 10 conto limitado, beleza? Enfim, mano, mas a questão é que eu virei TikToker, mano. Não acredito, não acredito que eu vou me limpar ao TikStocks, mano. Tipo assim, gente, eu vou explicar melhor essa história, né? Cara, eu baixei também o Kawaii, mas isso é pra outro vídeo, né? Eu vou falar do TikStocks. Enfim, eu tô postando tipo uns 30 vídeos por dia no TikTok. Ah, hoje... Até que hoje não foi tanto, mas enfim, tem muito vídeo no TikTok lá. E... E, mano, é corte de live, é tipo alguma coisa engraçada que eu falo, eu estou botando lá, mano. E às vezes eu pego e começo a dar dica, falando, olha lá, galera, a live vai começar já já, então vai pra live e tal. Então, acompanhem pelo TikTok, mano. É muito da hora, eu tô fazendo livezinha também lá. Ontem, depois que eu acabei a live aqui no Yutoba, né? Eu gravei uma livezinha lá no TikTok, então se tu quer passar mais tempo comigo, então segue nós lá. Quando eu entrar em live, vocês vão saber, beleza? Enfim, a gente vai reagir agora, meus TikTok. Olha que coisas maravilhosas que eu estou fazendo. Galera, esse é o meu. NerdDeprê, só tu botar NerdDeprê, vai aparecer meu TikTok, a gente tá com quase... Não, quase não, né? Falta ainda 500, mais ou menos, faltam uns 440 aí ainda seguidores. Mas enfim, a gente vai chegar lá, família. A gente vai chegar lá, mano. Meta é 1k no TikTok, mano. Aqui, ó, vídeo todo dia, Instagram, YouTube e tudo mais. Quem tá me ajudando com alguns cortes, né? É o João, então obrigado, João, por tá me mandando uns cortezinhos aí pra mim fazer TikToks, mano. Daí os cortezinhos das lives, ele manda. E eu faço cortes pra alguns, né, gente? Alguns. A maioria foi eu que fiz, o João mandou uns 6, mas já me ajudou demais, ó. Por exemplo, esse aqui, ó. Olha essa obra de arte. Mandem uma nota pra isso aqui, mano. Calma, né? Convite não. Eu sou alérgico, a gente pausa, parada, tá? Caralho, mano. É um gênio, né? Eu sei. Aí, gente, aumentei meu nível de poderosidade. Cortezinho da live de Free Fire. Daí tá a descrição aqui, só que a descrição daí... Deixa eu botar aqui, ó, pra baixo pra vocês verem a descrição, ó. Descrição. Aumentei o meu nível de poderosidade no Free Fire, só que não. É corte tipo esse, mano. Eu imitando. Só que não, né? No caso, era só pra me zoar a minha cara mesmo. Olha que burrice, mano. Cara. Esse tipo de corte que eu faço, né? Olha ali a burrice. Já era, mano. Opa. Famílio, beleza. Pra quem tá querendo jogar comigo... Eu dou recadinha. ...sabe como, gente. Então, eu vou deixar aqui a braba lançada, mano. Então, fica aqui. Peraí, dá dois minutos que antes, né? Seguinte. É muito simples, mano. É muito simples. Na descrição da minha bio tem lá o meu canal do YouTube, mano. Rafa Nunes. Tu vai lá e eu tô fazendo live quase todos os dias de Free Fire, mano. Exatamente. Assim tu joga comigo. Tu vai na minha live e joga comigo ao vivasso. Inclusive, os cortes vão parar no TikTok, beleza? Então, dá dois cliques aqui, comenta uma coisa legal e te espera lá. Foi exatamente o que eu disse, mano. Os cortes das lives estão parando no TikTok. As melhores partes. Alguma coisa que eu sei que é engraçada. Alguma coisa que eu sei que é legal. Então, eu faço muita coisa original, tá, gente? Não pensem que é só cortes que eu tô botando aqui no TikTok, mano. Muitos dos vídeos que vocês estão vendo, tipo esse, pecado, alguma coisa. Olha esse. Esse é corte de live. Ah, tipo, a cada 10 segundos ali tomou um daninho, ó. Jogador de Free Fire gemendo em live. Conte. Que viagem, mano. O cara gemendo ali. Agora todo mundo tem que ver um personagem teu gemendo aí, ó, na live. Legal que eu imitei o cara gemendo, mas beleza, gente. Ó, esse aí foi top, ó. Boa! Esse foi o mortal que eu dei, mano. Eu dei um mortal, então tá aí também. Eu quero 150 likes agora, mano. Depois desse mortal que eu vou dar. Eu não consegui 150 likes, mano. Mas sim, eu dei um mortal, famílio. Esse é legal, mano. Caraca, mano, ficou legal, né, gente? Ó, esse também, ó. Eu fiz, tipo, o meu setup, ó. Bom dia, famílio. Mano, tô com a cara inchada aqui. Quando eu acordo... Mano, por isso que eu falei, tem muita coisa sensacional, mano. Eu acordando de manhã fazendo TikTok, velho. Na moral, que cê é louco. Dá like pros caras aqui, mano. Meu Deus do céu. Mas, velho do céu, mano. A gente vai jogar muito, a gente vai fazer live. Opa, música, não? Salve, salve, pessoal. A gente saca aqui na live, numa live... Enfim, mano. É esse tipo de vídeo. Olha pra vocês terem uma noção de a quantidade de... De TikTok que tem, mano. Eu criei a... Vai fazer... Foi quarta-feira, mano. Eu criei. Olha só. Mano, tem muito vídeo, na moral, famílio. Entrem, deixem like em todos e comentem em todos, mano. Cê é louco. Olha, esse aqui ficou sensacional. Cara, é um mais lindo que o outro, mano. Tem TikTok que eu me puxo, mano. Tem TikTok que eu faço, assim, ó. Cê é louco. Eu aviso de vídeo novo também. Olha aqui, ó. Tô avisando de vídeo novo. Eu faço propaganda pra Rocks. As melhores partes de Among Us, ó. Por exemplo, ó. Kittino Among Us. Quem será o impostor? Lembrando, galera. Não assistam a live. Porque não tem graça daí, tá? Dizia, tipo, usar. Não sou o impostor, mano. Eu pera lá. Não sou o impostor. Enfim, tipo, algumas coisas engraçadas. Algumas mortes. Eu morrendo, tipo, mano. Impossível não enxergar. Olha só. Tá, esse eu tinha que tirar o som. Pera aí. Vai. É uma música com direitos autorais. Mas, tipo, é praticamente... Eu não vi um corpo no Among Us, mano. Eu não entendi como eu deixei passar este corpo, mano. Olha só, na moral. Olha isso, gente. Olha ali, mano. O corpo tá aqui, mano. Vocês estão vendo? Olha ali, ó. Dei zoom, mano. Eu não vi o corpo, mano. Eu fiquei falando na live, ó. Cara, foi um bagulho absurdo, mano. Assim, ó. Na moral, não sei como é que aconteceu isso. Mas, enfim, mano. Eu aviso de vídeo. React VMZ. React MHrap. React novo. Vídeo novo, ó. Enfim, mano. Me segue lá. Lembrando, Nerd de Deprê. Vamos tentar bater mil seguidores até o final do mês. E é isso, gente. É pra avisar. Eu virei tiktoks. Tiktoks. Tiktok no toques. Meu códigozinho, mano. Vocês ganham dinheiro e eu ganho dinheiro. E eu vou ensinar como gastar esse dinheiro que vocês estão ganhando comigo no Free Fire, mano. Melhor de tudo, no Free Firezinho, vocês vão ensinar a usar. Não só no Free Fire e outros jogos também. Mas, enfim. Então, deixa muito like. Me segue no TikTok. Usa meu código. Cria um TikTok e usa meu código. E comenta aqui. Rafa, usei o teu código, beleza? Então, era isso. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Valeu, falou e fui.